Inovação. Muitas vezes, acreditamos que o novo nasce do desconhecido, quando na verdade as soluções mais transformadoras da humanidade estão enraizadas na ancestralidade. Os povos tradicionais, com suas práticas de cultivo, medicina, engenharia, comunicação, artes e muitas outras, garantiram a sobrevivência e a transmissão dos saberes ao longo do tempo. Inovar é sobre compreender e respeitar o passado para dar um passo adiante. Adiante? Será que estamos de fato avançando? Caminhamos para um futuro em velocidade 2x, como se fosse nosso direito explorar sem limites os recursos naturais, destruindo o que nos sustenta. Rios que secam, florestas que somem, terras que já não dão frutos. O nosso planeta nunca foi tão quente, espécies não param de ser extintas, alagamentos, incêndios, furacões, cidades às escuras. Que avanço é esse? Ailton Krenak nos ensina que, em nome do progresso, estamos apagando séculos de sabedoria ancestral, como se o futuro pudesse existir com tamanho desequilíbrio. Unir a sabedoria ancestral à inovação é mais do que uma escolha, é um compromisso com o futuro. A cada prática tradicional que valorizamos, plantamos sementes de esperança e equilíbrio para gerações que virão. Junte-se a nós nessa jornada transformadora. Valorize, integre, inove. Reconcitec 2024. A inovação é ancestral. Reconcite 2024. Obrigado.